Tá neve Eu sou aqui um Goff, será que A single command post, dance between us and the next phase The droids are looking for Meu Deus, no second Onde Mas porque que eu saio voando Rebel Scum Tô bom Tô dando tiro no pé do maluco lá Poxa vida Morri sentado, triste Tô dando tiro no pé do maluco Tô dando tiro no pé do maluco Apolo de um ataque Tô dando tiro no pé do maluco Ai, não consigo subir Ô o Palpatine ali Oxa, eu não consegui Ih, o Palpatine vai morrer Nossa, ele não morreu, ele conseguiu voltar Caramba E aí 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 O que você tá fazendo aí, Lord Vader? Matei todos Cadê você? Toma! Não! Cadê meu filho? Ai ai Meu deus to preso no raio Meu deus Chewbacca ta aqui eu não consigo defender os ataques dele Aaaaaaah É ali É aqui Meu Deus, eu estou sem nada, cuidado Meu Deus, eu estou sem nada, cuidado Vou ouvir, ah, eu... search mal Eu não posso resistir Cadê o Lando? Tem Lando? Tem Pô, por que que pra mim não tá vendo as vozes, mano, estranho Oh, Yoda E o Lando? Pelos Udars mal Ai! Tá quase morreu Nossa, foi aqui todo mundo Oh, Lando O que que você não subiu nessa porra? Mas o que que eu fiz de errado? Poxa vida, eu tô aqui me esforçando tanto Essa é a única fala não, 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 como? Não agressiva que eu tenho Ih, morreu o Palpatine A gente só foi Rebel Alliance severely weakened Clark Vader will be pleased Clark Vader will be pleased Mas eu estou aqui I, I am Dora joga de Imperials Tchau